Policiais militares do 11º Comando de Policiamento Regional do Marajó Oriental prenderam um suspeito de tráfico de drogas em Ponta de Pedras no Marajó. Lucas Talino Nascimento, mais conhecido como Cachorrinho de 22 anos de idade, foi flagrado com drogas em um evento que ocorria na cidade. A guarnição efetiva de um andar em recurso em Ponta de Pedras, após denúncia, se deslocou até a Praia da Manhã Beira. Após uma pequena espera atrás do palco, onde estava acontecendo o evento, foi encontrado o nacional Lucas, o Cachorrinho, que após a abordagem foi encontrando com ele 21 pedregas e substâncias análoga oxi, mais uma pequena quantia de dinheiro aqui. O mesmo foi apresentado a Depol para procedimentos. Polícia Militar do Pará efetiva Moaná e reforço em Ponta de Pedras. O acusado que foi preso em flagrante segue detido na Delegacia de Polícia Civil de Ponta de Pedras e deverá responder pelo artigo 33, que configura o crime de tráfico de drogas e prevê pena mínima de três anos de reclusão e pagamento de multa. Uma pequena espera atrás do palco, onde está acontecendo o evento, foi encontrada...